Música Você quer que eu leia as mensagens? Bom dia galera! Ó, tô na caminha aqui de Interlagos Tamo indo aqui a bordo de um super carro da Volkswagen que eles me prestaram pra essa semana O novo Virtus Todo bonitão, cheio de multimídia Um carro super confortável Muito obrigada Volkswagen, ajudou muito essa semana o carro bonzão desse A equipe inteira adorou Nossa ação pra ir almoçar minha gente É a Kombi Primeiro almoço do fim de semana Primeiro almoço da Raquel Não é só seu não viu Raquel, é nosso também Mas eu não falei que ela te conseguiu É a Kombi dos pilotos da Ipiranga Tá fácil o negócio A gente teve a classificação ontem né Vamos lá ganhar 17º Talvez não seja a posição ideal Mas diante da semana com todas as dificuldades E a nossa performance tava bem abaixo Tava realmente com muita dificuldade com o carro Então deu pra dar uma recuperadinha pra classificação Vamos largar ali no meio do bolo Tem aí uma grande coisa de estratégia Porque a gente tem a corrida de duplas Na etapa inicial do campeonato São dois pilotos dividindo o carro Vamos ver se o tempinho ajuda Ter lagos é sempre imprevisível Pode chover a qualquer momento E que se seja a loteria Seja a sorte pra nós né Então vamos que vamos Chegamos E aí galera Eu falei que era um carrão lindo Vermelhão aqui ó Amei E aqui é a coisa mais linda do mundo Começar a temporada com ele Acelerar bastante Aqui bom Aqui Está o carão Descantante Um pouquinho Entendeu? Vamos 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 Vai ser A gente vai tirar a foto oficial da equipe agora Do Piranga Racing 2018 Só o Thiago está um pouco atrasado Que vai variar um pouco Vamos dar uma zoada nele Nico, está feliz de tirar a foto? Muito feliz É muito bom né Muito bom Né Betão? É Muito bom O sorrisão O sorrisão de manhã já É Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia caralho Eu só não atendia o telefone Eu achei que você está dormindo Não Estava aqui já Você só vê que era foda Esse cara não ia eu Subir sem macacão Aí tinha que descer Deu um pouco de hora Estava dormindo 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 Aí Deu, deu, deu Anoimada Bom dia E aí tudo bem? Tudo E aí a gente vai me tirar da cama Mas é sábado Não é domingo? Domingo é pior É pior Domingo é ótimo Adorei Vem melhor sábado É melhor Agora já que ele no Brasil Pode chover de novo Aqui em São Paulo Não só na capital Mas em todo o estado Onde está verde claro A chuva Bem mais à tarde Muito calor Se hidrate bastante Já calhou 29, 30 graus Bom para mim Vou sair bonita do carro Só para te dar a previsão É melhor É melhor Se inscreva. A parte boa é que nos treinos que a gente fez no molhado o carro se pontou muito bem. Então estamos apostando que nessa condição a gente tem um carro bom também. Se inscreva. 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 Se inscreva.